Cara, você já viu um deck com os 3 magos do Clash Royale? O Mago, o Mago de Gelo e o Mago Elétrico? Pois é, hoje eu vou trazer pra vocês um deck muito top usando os 3 Magos do Royale Turn down for more! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Antes do vídeo começar eu queria mandar um salve também pro meu brother Romeu aí, 8 anos, molecão top É isso daí, um salve pra você, valeu por curtindo o canal Tamo junto irmão, é nóis! Rapaziada, é o seguinte, hoje como eu disse pra vocês é dia de testar um deck maluco, então vamos lá Este vai ser aí o deck que eu vou utilizar Vou passar aqui pra vocês 3 Magos no mesmo deck Todos os Magos do Clash Royale no deck pra testar aí Vamos ver o que vai dar Bárbaro de Elite, Mago Elétrico, o Mago de Gelo, o Mago, o Exército de Esqueletos o Tronco, Bola de Fogo e a Torre Inferno rapaziada Então vamos ver aí o que vai rolar nesse desafio Será que vai dar bom, cara? Será que vai dar bom, cara? Que doideira, hein, mano? Vamos testar, né? Vamos ver o que vai rolar, né, meu? Vamos aqui no grande desafio Então vamos buscar agora Vamos lá, vamos buscar no grande desafio que é mais equilibrado Então partiu, começou, achamos ali Vamos lá, grande desafio Quem é o adversário? O Matt É o Matt, o adversário desta vez aqui Vamos testar Vou começar ali tradicionalmente com os Barbaros de Elite Pra pegar de calça curta Ih, ele colocou ali o coletor de Elixir Nossa, agora ele ferrou porque não tava com o tronco na mão, mano Beleza Não foi bom não, rapaziada Não foi bom não Vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Vamos ver o que dá pra fazer Bom, é Ele levou vantagem aqui, rapaziada Mas não vamos amolecer Vamos montar nossa estratégia novamente Puta, eu vou destruir aquele coletor Porque eu não quero deixar ele com vantagem, não Ele colocou ali, ó A fornalha Certeza vai poder chamar atenção E dar dano na minha torre também Foi ligeiro, foi ligeiro Bom, ele começou bem Vamos ter que reverter, hein, rapaziada Se a gente quiser ganhar, vai ter que reverter Então vamos lá Vamos Ainda não colocamos em prática os nossos três magos No clio Ih, ele colocou Ih, ele vem de balão, mano Balão Balão Fornalha Coletor de Elixir Colocou mais um coletor de Elixir Junto com a fornalha E o balão Nossa, soltou o tronco também Beleza Ele quer fazer o balão dele chegar na minha torre quanto antes Colocar os dois magos aqui Mago Elétrico E o mago Pra tentar destruir esse balão Antes de Quase Ele pegou ainda na torre Beleza, vai Bom, vamos lá Dois magos Vamos botar o terceiro mago aqui, rapaziada Vamos botar o terceiro mago Vamos ver o que vai dar aqui Cara, acho que vai dar bom, hein Acho que vai dar bom Já caiu a fornalha Temos ali ainda dois magos Mago de gelo E o mago elétrico Vai tirar bastante Mago elétrico não Mago, meu irmão, cara Que loucura Tô viajando já aqui também Tiramos muito, rapaziada Tiramos muito, rapaziada Bom, agora é hora de montar a defesa Ele tá vindo com lava Ah, vamos soltar o tronco ali, mano Tronquinho nele Ah, moleque Boa, tronco nele Ih, balão Balão Tô sem Tô sem nada agora De imediato tá sem nada Vamos lá Mago elétrico conseguimos destruir ali O balão Com a torre inferno E agora o mago elétrico tem que te ajudar A destruir ali Com os lava pups Ele soltou Nossa, ele soltou ali, ó Ah, ele soltou O tronco pra ver se esses lava pups Iam pra torre Não deu certo pra ele Ruim pra ele Bom, vamos lá Mais uma vez Mago de gelo Ele colocou coletor de novo, mano Ele colocou coletor de novo Vamos tentar novamente ali Fazer um combo de magos Mago de gelo E mago Muito forte esse combo, cara Um deixa o outro Deixa a tropa lenta Ou a construção lenta E o outro bate muito, né, meu E aí eu coloquei Ah Coloquei o mago elétrico ali Pra ver se dava um combo legal Bom, agora vamos comboar aí Mago elétrico e mago de gelo, né, mano É, não vai dar muito bom, não Vamos lá Bom, vamos travar ali Ih, caraca, meu Balão, balão, balão Vamos lá Vamos lá, torre inferno Destrói esse balão Pelo amor de Deus Ai, caraca Não vai dar Vamos com o mago Vamos com o mago Ajudar ali o balãozinho Cai, 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 cai balão Cai, cai balão E aí meti ali uma bola de fogo Pra destruir Vamos meter carinha aqui Carinha aqui Carinha de feliz pra ele Risadinha É isso daí, mano Muito show Ganhamos a primeira partida aí Na No desafio No grande desafio, né, rapaziada Deixando bem claro aí que é É um pouco mais difícil do que o normal Apesar de ser também com as regras do torneio Bom, ganhamos uma Vamos ganhar a próxima Ou vamos perder a próxima O que será que vai dar? Bom, vamos aí sem conversas Já ir pra uma segunda batalha Achamos aí grande desafio Quem é? Pierro Pierro Então vamos lá Pelo jeito é italiano, maluco Vixe, o cara já veio com goblinzinhos Bom Coloquei ali meu mago elétrico Nem precisava, acho Mas beleza Vamos dar um pouquinho de dano ali na torre dele Vamos lá Vamos tirar um pouquinho Ele veio com bruxa Vamos destruir aquela bruxa? É isso daí, mano O cara é nível 8, mano É, mano Cê é louco, mano Então vamos lá Vamos destruir esse gigante aqui Com os meus bárbaros de elite Aquela bruxinha não morreu, mano Não E ainda colocou Ah, não Vamos Bruxinha e bombardeiro Não pode nunca dar certo, cara Bom, vamos lá Beleza Vai, vamos que vamos Vamos com calma E vamos usar os três magos Aí Do Clash Royale Bom, vamos colocar aqui Vamos preparar nossa defesa E aí partir no contra-ataque Ele colocou ali, ó Ih, caraca Fiz errado Coloquei e não chamou Não consegui fazer Ele chamava De colocar correndo Um exército Pra poder Travar ali A mini peca, mano Olha, ele colocou flecha Colocou flecha Bom, vamos lá Mago de gelo E mago elétrico Será que vamos dar um bom dano lá? Acho que vamos dar, hein, cara Bom, vamos travar Ai, caraca Ele botou gobra Ele botou gobra Bom, vamos lá Vamos ver o que a gente consegue defender aqui E partir no contra-ataque Vamos lá na torre inferno E vamos colocar ali A bruxinha puros, rapaziada É isso aí, agora é a hora, hein Agora é a hora Vamos deixar juntar um pouco de elixir aqui E aí partir pro contra-ataque Eu não usei ainda, meus bárbaros Vamos lá Ai, caraca Tive que trocar aqui, ó Bom, vai morrer mesmo Não, nem vou mexer Vamos de bárbaros de elite, mano Bárbaros de elite E vamos colocar por trás dele ali, ó O... Ai, caraca Consegui ele... Putz Bom, beleza Vamos lá Vamos que vamos Bárbaros de elite junto com o mago de gelo ali Vamos conseguir dar dano ali Vamos ver se... Ai, caraca Ele colocou a minifeca na hora, meu Era pra dar contra-ataque, mano Beleza Vamos travar ali tudo Com o mago elétrico Já, hein Caiu Vamos dar mais um danozinho lá na torre dele Com o mago elétrico Aí ele vai dividindo ali Aí diminui um pouco Bom, beleza Vamos de torre inferno Tá um pouco mais difícil aí Porque eu não consegui ainda Montar o combo na hora certa ali Então vamos tentar destruir aquela bruxa E já soltar ali Aquele... O rolo do tronco Pra eu poder matar a bruxa Que vem por trás Eu tava me atrapalhando na hora que eu passava do gigante Ele mudou o lado ali com o bombardeiro Bom, vamos destruir aqui o gigante Com os... Com o exército de esqueletos Coloquei ali meu mago Pra matar aqueles servinhos chatos E aí vamos no contra-ataque, rapaziada Bárbaros de elite e mago Vamos destruir Destruir a minifeca já era, moleque Destruir a minifeca já era Joguei a minha... Nossa, ele colocou o gigante na hora Que raiva, moleque Mata esse gigante Vamos pra torre Mata esse gigante Vamos pra torre Vai, vai, vai Vai, vai Dano, dano, dano Não deu, rapaziada Vamos lá Mas demos um dano na torre lá, rapaziada Então vamos... Vamos montar aí com calma Que vai dar certo Agora mago de gelo Tem os três magos ali Tem o barbar de elite também Ah, ele colocou o minifeca Vamos ali Vamos dar uma travada na minifeca dele E vamos colocar ali Vamos lotar de tropa ali Com exército e esqueletos Ele meteu fúria Vamos travar Vamos conseguir contra-atacar, rapaziada E agora é a hora de colocar tudo Bárbaro de elite Exército e esqueletos Mago de gelo E mago elétrico Finish, moleque Carinha, carinha, carinha Obrigado Top, moleque Segunda vitória, mano Boa, moleque Vamos lá Ganhamos a segunda, mano É isso daí Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo diferente aí Que eu fiz Com os dois magos Essa foi uma zoeira aí Que eu fiz Pra trazer Pra ver se era possível Ganhar com os três magos E foi realmente possível Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já mete o like aqui embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito E é isso daí Tamo junto sempre E deixa aqui nos comentários Um deck que vocês querem Que eu teste Eu vou montar aqui E vou testar aí No grande desafio, beleza? Então é isso, rapaziada Tamo junto Um abraço Até mais É nóis Fui! Sistema é bruto e lento Então eu vou contra o vento Sente o talento Marrento batendo Tuva faz vento Treme e lata E as gracinhas Sem graça E arrasta Aproveita que isso tudo passa Já sofri muito nessa vida Me vi em beco sem saída Tchau! Tchau! Obrigado.